Um ciclone extra-tropical em formação próximo ao sul do país está previsto para trazer ventos intensos de até 120 km e chuvas intensas na noite desta quarta-feira, com possibilidade de granizo nos três estados da região, de acordo com informações do Climatempo. Os locais mais afetados devem ser o litoral norte do Rio Grande do Sul e as Serras Gaúcha e Catarinense. Na quinta-feira, espera-se que os ventos fortes e as chuvas intensas alcancem o litoral paulista. As autoridades alertam para possíveis impactos como ventos intensos, chuvas fortes e risco de granizo nessas regiões. Recomenda-se que a população fique atenta às orientações dos órgãos competentes e tome medidas de precaução necessárias para garantir a segurança pessoal e a proteção de seus bens materiais. A Defesa Civil Nacional está monitorando de perto a situação e mantendo contato com os governos estaduais para prestar apoio e coordenar ações de resposta em caso de necessidade. Os ventos serão igualmente intensos em comparação ao ciclone anterior. A diferença é que, nesse caso, teremos uma área de abrangência maior. No evento anterior, os danos foram concentrados na região metropolitana de Porto Alegre. No entanto, nesse ciclone, espera-se que as rajadas alcancem também Santa Catarina e Paraná. Explicou a meteorologista Márcia Seabra do Instituto Nacional de Meteorologia.